Olá, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Cura Murakami. O vídeo de hoje será coisas diferentes em Portugal. Algumas coisas assim que são diferentes, que eu achei diferentes com a mudança do Brasil para Portugal. E vou falar neste vídeo de hoje. Espero que gostem e assistam até o final. Coisas assim que eu achei diferentes foi os esquentadores nas casas. Onde eu vivi ali em Massamar tinha um esquentador. E cá onde eu vivo na Lagoa de Albufeira também tem esse esquentador. Que é para a água que vai ali ao duche, né? Água quente. E para, assim, para lavar a louça na cozinha. Então, esses esquentadores, assim, acredito eu que tenha em todas as casas. Porque em Portugal não tem chuveiro elétrico como no Brasil. Portugal são as casas, assim, a porta da frente. Pode-se ver ali que não há um trinco, não há uma maçaneta, né? Para o lado de fora. Então, quando se vai abrir, abre sempre com a chave. Entendeu? Abre com a chave. E depois, se caso tanto que se você esquecer a chave, por algum motivo, dentro de casa. Aí você não consegue entrar. Entendeu? Então, tem que ter um cuidado também. Então, isso é uma das coisas, assim, diferentes, né? Até acho, assim, talvez um bocadinho estranho. Porque no Brasil a gente sempre vê ali as portas com as maçanetas. Então, cá em Portugal, abre com a chave. Outra coisa, assim, diferente é a luz, né? A luz da casa de banho aqui, do banheiro das casas, assim, de Portugal também, é para o lado de fora. Não é para o lado de dentro. Então, às vezes, você pode achar um bocadinho estranho entrar assim e não ter, assim, o interruptor do lado de dentro. Aqui é o duche, né? Que eu falei. Como pode ver, não há duche elétrico em Portugal. É tudo pelo esquentador mesmo. Então, é uma das coisas, assim, eu até gosto porque a água sempre sai igual, né? A água. Outra coisa que eu acho, assim, diferente, que eu me demorei um bocadinho, assim, a me habituar, são as passadeiras em Portugal. As passadeiras nada mais são do que as faixas de pedestre. Quando nós vamos atravessar, né? Na passadeira, né? Ali na faixa, os carros, né? Os motoristas param e nós podemos atravessar tranquilamente em segurança. É, aí eu no começo, assim, tinha dificuldade. Os motoristas tinham que fazer assim com a mão para daí depois eu poder atravessar, né? Mas isso era mais pela minha questão de cabeça. Depois tem os postos de combustível, que não há o frentista, assim, poucos postos de combustível. Acho que raros aqueles que tem um frentista onde abastece seu carro. Mas na maioria, assim, somos nós mesmos que abastecemos, colocamos, né? Aquela quantidade de X que queremos. E depois tem um caixa para receber. É, depois o estacionamento foi, assim, logo no início que eu percebi, assim, que não há estacionamento para todos, né? Os prédios, assim, algumas pessoas têm, né? As suas garagens, né? Particulares ali. Mas a maioria deixa o seu carro na rua. Então, logo que eu vim, eu disse ao meu marido, assim, nossa, não vai guardar o carro na garagem? E ele disse que não. Eu falei, nossa, mas os carros vão ficar ali na rua? Ele disse que sim, e que não havia nenhum problema de deixar o carro na rua. Outra coisa também que eu vi, assim, de diferente, são que os prédios, assim, na maioria, cria, creio eu, que lá em Lisboa tem algum prédio que tenha o porteiro. E talvez um zelador, não sei. Mas os prédios, assim, eu não vejo, né? Em Maçamar, quando estive a viver lá, não tinha porteiro, né? Não tem porteiro. Mas isso também é normal, assim, é só apenas uma curiosidade, assim, uma diferença, né? Porque também não, às vezes, não é necessário. E os caixas de banco em Portugal, tem, assim, os bancos, mas também tem os multibancos, assim, os caixas multibanco. Os bancos têm, assim, os caixas automáticos dentro e também pode ter caixas automáticos fora, ali, onde você pode fazer depósito, pode fazer, assim, a tua transferência, né? Pro lado, assim, voltado pra rua, assim, pro lado de fora, assim mesmo. Mas sem problema nenhum, ninguém chateia. E também uma das coisas, assim, que eu gostei, assim, que eu achei muito positivo, assim, achei fantástico, assim, são esses caixas multibancos, que pode, assim, qualquer pessoa, assim, de outros bancos, é retirar, fazer a sua movimentação, fazer ali o seu depósito nesses caixas multibancos, que são bancos, assim, acho que tem uma quantidade X, assim, de bancos que estão ligados, né? Vamos supor, um exemplo, né? Vamos supor que fosse ali o Santander, Caixa Geral de Depósito, Caixa Geral, eu não sei quais são os bancos em Portugal, é... Pois tem um ali, um outro. Então, é como se fosse, porque no Brasil, só pra que possam perceber, se eu tenho conta no Santander, todas as minhas transações, eu faço no Santander, eu não faço em outros bancos, e nem tem caixas multibancos, onde eu posso fazer essas transações, não sei se vocês conseguem perceber. E esses bancos em Portugal, que são os caixas multibancos, onde vai ali, né, com cartão, fazer depósito, fazer transferência, pagamento, então, estão interligados, né? É como se o Santander tivesse esse caixa automático para o Santander, para o HSBC, para o Itaú, e para outros, né, tivesse tudo ali interligado, que isso facilita muito a vida, porque há cidades, assim, que não dá pra ter, assim, todos os bancos, né? E, às vezes, dificulta um pouco, porque a gente, às vezes, vai de férias, vai de passeio, acontece um imprevisto, precisa de um dinheiro, e não tem lá aquele banco. Então, esses caixas multibancos, eu acho fantástico, porque isso facilita muito, né, a vida. E outra coisa, assim, que eu achei diferente, assim, que eu, é, são as cabeleireiras. Eu acho que isso difere de cidade para cidade. Ali, fui cortar o cabelo em maçamar, perguntei quanto era pra cortar o cabelo, o profissional falou nove euros. Aí, perguntou, vamos lavar o cabelo? Sim, vamos lavar o cabelo. É, cortamos o cabelo, e depois, ai, ele perguntou se queria secar o cabelo, daí eu achei normal, não, vamos secar o cabelo. Aí, tá, aí na hora de pagar, em vez de eu pagar nove euros, eu paguei vinte e seis euros. Aí, tudo bem, fiquei quieta, passa, aí fui pra casa. Né, fiquei meio assim, daí. Passado alguns meses, assim, tive que cortar o cabelo de novo. É, fui numa outra cabeleireira, perguntei quanto era pra cortar o cabelo, ela falou nove euros. Aí, perguntou se queria lavar o cabelo, eu falei assim, disse que sim. Ela lavou, daí depois cortou, perguntou se queria secar, disse que sim. Aí, na hora de pagar também, paguei vinte e seis euros. Aí, depois, eu cheguei em casa, assim, nossa, falei pro meu marido, assim, nossa, em vez de, eu perguntei, quanto era pra cortar o cabelo? Ele falou nove euros. Aí, na hora de pagar, eu paguei vinte e seis euros, não percebo, por que que, né, me cobrou a mais. Aí, meu marido falou assim, nossa, mas não lavaste o cabelo? Sim, lavei, lavei o cabelo. Cortaste o cabelo? Sim, cortei, não tá sabendo? Aí, secaste o cabelo. Sim, sequei o cabelo, olha. Pois, então, pra lavar o cabelo, vai shampoo, vai amaciador, vai a água, né, e também se a água é quente, e perde-se um tempo ali, tem que estar a lavar. Depois, para cortar o cabelo, tá? Cortaste o cabelo ali, depois pra secar também, vai o secador, vai a energia. Então, é justo que cobre. Pra lavar o cabelo, porque vai ali o material, pra secar o cabelo, que vai ali a energia elétrica, não é só cortar o cabelo. Vai falar, ai, eu não sabia. Aí, às vezes, quando ia cortar o cabelo, já lavava em casa mesmo, e se perguntasse se quisesse secar, eu falava assim, não, não precisa secar, não. Eu seco em casa. Então, é assim, só que em Alfarim, eu fui cortar o cabelo, e a profissional, assim, não cobrou um preço só pra lavar, pra cortar, e pra secar. Por isso que eu não sei se é diferente. Então, se você vier, né, viver cá em Portugal, pra não se assustar depois com o preço, pergunte lá, né, pro profissional se, como é que é, como que funciona. Então, o vídeo era esse. Espero que tenham gostado. agradeço aí aos últimos comentários aí no vídeo do tu e você, que alguns portugueses deixaram. Ajuda, né, pra, foi comentários, assim, positivos, assim, e pra me ajudar a esclarecer, assim, também, muito obrigada. E, então, até o próximo vídeo.